Olá passageiros do mundo do sobrenatural, hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui no canal da playlist de Lula dos Sobrenaturas. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal, o blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, arroba milas__frentas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives, que em breve retornarão. Por enquanto, apenas jogos gravados. Então pessoal, conforme eu lhes falei, hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de Lula dos Sobrenaturas. No vídeo de hoje, conheceremos a história do jogo The Cracked Man, assim como toda a lenda que serviu de pano de fundo para esse jogo, ou seja, a lenda do homem torto. Era uma vez um homem torto que morava numa casa torta com um gato torto. Quer saber mais a respeito? Aguarde após a intro do canal. Até já! Música 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 Muitos se devem lembrar do homem torto. Como aquela figura esguia e assustadora que aparece no filme Invocação do Mal 2. Mas provavelmente não conhecem sua verdadeira história. A história desse estranho personagem começou a se popularizar no século XVI. Devido a uma música cantada por soldados em tom de zombaria. No entanto, essa música acabou se tornando uma canção de Ninar. E mais tarde, transformou-se em uma lenda urbana, a partir do século XIX. Segundo se fala, o homem torto seria baseado em um personagem real da Escócia. O general Sir Alexander Leslie, o conde de Leaven. A rima infantil inglesa chamada There Was A Crooked Man dizia Havia um homem torto e ele andou uma milha torta. Ele encontrou um seis pence torto em cima de um estilo torto. Ele comprou um gato torto, que pegou um rato torto. E todos eles viviam juntos em uma casinha torta. A canção, originalmente, seria um ato de zombaria contra o então general Sir Alexander Leslie. Cantada pelos seus oponentes, os Convenanters. Na Guerra do Pacto, em 1640. Onde o general teria conseguido assinar uma aliança que permitia a liberdade política e religiosa na Escócia. Contudo, essa aliança, apesar de ser um ato importante para o povo, ia contra os interesses de muitos políticos e religiosos da época. Pois o fim das diferenças político-religiosas permitiria uma união maior entre a população. Tornando-os mais fortes. Todavia, com o passar dos anos, a música de zombaria foi se transformando em uma música para fazer as crianças dormirem. E o homem torto se tornou parte do folclore inglês. Atualmente, a letra da canção de Ninar ficou assim. Havia um homem torto que andava sem parar. Achou uma moeda e a sorte veio achar. Comprou um gato torto, que o rato foi caçar. E em sua casa torta, todos juntos vão morar. No entanto, essa canção de Ninar acabou se tornando uma macabra lenda urbana. A primeira vez que o homem torto surgiu em uma lenda urbana teria sido em 1969, quando o homem, chamado Ryan, se mudou para um estranho apartamento com seu filho. O apartamento continha alguns móveis muito tortos e esquisitos. Mas, apesar disso, ambos descarregaram a mudança e arrumaram um apartamento. Contudo, no meio da noite, Ryan desperta com os gritos do filho. E ao chegar no quarto do garoto, ele diz que um homem torto havia tentado lhe matar. Então, pai e filho saíram do apartamento e foram passar uns dias em um hotel. Mas, precisaram voltar para casa por causa dos custos. Alguns dias depois, Ryan notou o desaparecimento do filho. Como assim alguns dias depois? Eram só os dois que moravam no apartamento. Pai e filho. Mas, tá, vamos seguindo. E, então, Ryan, ao buscar pelo filho, encontrou um sótão escondido no apartamento. Lá ele encontrou o corpo do filho com o bilhete, onde supostamente estava escrito Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Apesar desta lenda mais popular do homem torto, há quem diga que seja até possível invocado. Vamos ao ritual, que não recomendo ninguém a fazer. Apenas, ó, escuta. Dizem que para invocar o homem torto, precisa-se seguir as seguintes etapas. Que eu quero apenas que vocês escutem e ninguém ouse fazer esse ritual. Ok? Então, vamos lá. As etapas seriam as seguintes. Primeiro, fique sozinho em casa, vá para o seu quarto e apague a luz. Segundo, acenda velas. Terceiro, pegue uma cadeira e vire de costas para ela. Quarto, leia em voz alta o poema. Abre aspas. Havia um homem torto que andava por uma milha torta. E ele encontrou uma torcida torta contra um ponto torto. Ele comprou um gato torto que pegava um rato torto. E todos moravam juntos em uma casinha torta. Mas o homem torto estava triste em uma vez que ele pensou. Por que ele deveria estar torto quando os outros não eram? Tudo era inútil. Ele soltou um grande suspiro. Ele foi e encontrou uma corda e amarrou-a ao céu. Em cima de uma cadeira ele ficou parado. Seus olhos estavam vazios e mortos. Sem outro pensamento ele foi e pendurou a cabeça. Agora essa história não terminou. Pois este conto é mirado e velho. Vá se esconder sobre a cama. Há algo ainda não contado. Uma vez um homem torto que teve um sorriso torto. E se você viveu sua vida ele irá enviar-lhe um julgamento. Ele vive pelo seu tormento. O faz cheio de contentas e ele não se contentará. Até que você tire sua vida. Fecha aspas. Dizem que ao fazer esse pequeno ritual ele aparece para você e irá trazer dor e sofrimento. Fala sério. Quem está em consciência busca isso para a sua vida? Eu? Tô fora. Em contrapartida temos uma música da cantora Aline Barros. Que segundo teorizam a letra poderia tentar fazer as almas atormentadas acharem seu caminho. Ou então criar uma forma de afastar a entidade. Pois bem. Vamos a dita letra. A letra é a seguinte. Havia um homenzinho torto. Morava numa casa torta. Andava num caminho torto. Sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a bíblia encontrou. E tudo que era torto Jesus endireitou. Agora que vocês já conhecem toda a história da lenda da forma mais completa que consegui achar. Abrindo parêntese. Em 2022 dizem que ele ganhará seu filme exclusivo. Então vamos aguardar. Fechamos esses parênteses. Então depois dessa longa narrativa vamos conhecer a história do game. Cujo link vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser baixar. É o link gratuito e também o jogo está dublado. Está dublado não. Está legendado em português. E que o criador disse que a criação do game se deu após um acontecimento estranho. Vivenciado por um amigo. Imagine só, né? Trata-se de um game para PC lançado em 16 de janeiro de 2018 do desenvolvedor Uri Games. Pertencente a série The Strangest Man Anthology. Juntamente com o jogo The Sandman, The Boogeyman e The Hanged Man. Consiste em um jogo gratuito. Que como eu disse para vocês eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser baixar e jogar. Do gênero terror e mistério com alguns puzzles e um foco maior na história. Durando cerca de 3 a 5 horas e com 5 possíveis finais. Na história David, recém-divorciado, mudou-se para um novo apartamento. Onde mensagens estranhas começam a aparecer em todos os cantos. Cansado dessa história, ele decide procurar pelo antigo dono. Mas nem os vizinhos e nem Paul, quem recomendou o apartamento, sabem responder quem era esse antigo dono. David tem então apenas uma pista útil. O endereço de um hotel abandonado. Que é para onde ele vai investigar melhor os estranhos acontecimentos de sua nova casa. E acaba se encontrando com o Crooked Man pela primeira vez. Sim. Saber o que acontecerá com David só dependerá do jogador. Quem for jogar, depois deixa aqui nos comentários que final obteve dentre os 5. Só para destacar ainda que o homem torto, Teli também participa do game The Wolf Among Us. Como um dos moradores da cidade de Fable Town. Bem, agora depois de tudo que disse, incentivei a jogar o game de PC. Que tal finalizar com chave de ouro como a creepypasta do game? Vamos a ela. Foi há muito tempo, durante o verão, eu estava procurando um jogo para baixar. Eu posso ser um homem agora, mas eu odeio esses jogos estúpidos de criança. Eu queria algo assustador. Então, achei um jogo chamado The Crooked Man. Parecia muito assustador. Então, eu joguei. Era um jogo bem assustador. E a história não era nada mal. Mas algo me aconteceu durante a jogatina. Eu estava quase finalizando o jogo quando simplesmente a tela ficou preta. Eu pensei que era apenas uma parte do jogo. Porque é um jogo de terror. Mas a tela ficou preta por cerca de 30 minutos. Então, tive que reiniciar o PC. Quando eu o fiz, a música havia mudado. Ela estava de trás para frente, tornando-se extremamente perturbadora. Rapidamente, baixei o volume e continuei jogando. Mas havia mais coisas diferentes. O personagem principal estava com um aspecto mais tristonho e assustado. O que era estranho. Em seguida, a tela ficou preta. E mais uma vez, uma imagem do Crooked Man apareceu. Eu pulei um pouco por um instante. A única coisa que eu podia fazer era encarar o rosto perturbador dele. Eu pensei que era só uma falha. Mas eu já estava ficando com medo. Quando finalmente eu consegui jogar, meu personagem se mantinha preso num tipo de parede invisível. Foi quando uma imagem do Crooked Man apareceu mais uma vez. Mas desta vez, com uma voz arrepiante, surgiu. Eu estou vindo para você. Melhor correr. Naquele momento, tirei da tomada o computador e apenas olhei para a tela desligada, que refletia a minha cara de espanto. Fechei a porta do meu quarto e decidi dormir um pouco para esquecer aquilo. Mas eu não conseguia. Naquela noite, tive um pesadelo terrível. O Crooked Man apareceu em meu quarto e ele ficava olhando para mim e ouvia sussurros dizendo Aqui estou. Aqui estou. Na manhã seguinte, formatei o meu computador. Apaguei tudo para não ter que olhar para aquele sorriso sádico no rosto dele. Quando terminei, suspirei de alívio. Saber que eu não teria que me preocupar com isso nunca mais. Me fez ter uma ótima noite de sono. No dia seguinte, após a instalação, decidi ver se o computador estava rodando de boa. Foi quando eu me assustei. Em vez da tela inicial padrão do Windows, havia o Crooked Man. Olhando para mim. Desliguei o computador e novamente a tela desligada refletia meu rosto espantado. Mas não era só isso. Lá estava ele. No canto do meu quarto. Com aquele sorriso demoníaco. Eu não tive tempo. A última coisa que eu pude ouvir foram as palavras ditas por ele. Devia ter corrido. Então pessoal, será que depois dessa creepypasta ainda vocês terão coragem de jogar o game? Pessoal, então. Agora, você já tinha escutado falar a respeito do fato de que o Cracked Man, ou seja, o Homem Torto, tinha um jogo exclusivo dele, ao contrário do filme, né? Que ainda vai sair. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quanto ao jogo, eu pretendo trazer para o canal de games em breve. Ou seja, já segue o link lá. Está aqui embaixo na descrição o link do canal de games. E espero que não aconteça nada disso que aconteceu aí nessa creepypasta. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Lado Sombrio dos Games. Eu quis trazer de forma mais completa possível a história do Cracked Man. Que eu só sabia do jogo. Eu não sabia que se baseava num personagem real, né? Que era uma canção de Ninar inglesa. Imagine, a história do Homem Torto era uma canção de Ninar que se transformou em uma lenda urbana. Ou seja, era um personagem real que fizeram para zombar. Depois se transformou aquela zombaria numa canção de Ninar que depois se transformou em uma lenda urbana. Já pensou? Ou seja, olha lá essa reviravolta que teve, né? Não sei se vocês sabiam. Diga aqui no comentário se vocês sabiam de todos esses detalhes a respeito do Homem Torto. E se vocês já tinham escutado falar a respeito do Homem Torto. Que apareceu no filme Invocação do Mal 2. Como um coadjuvante de algum daqueles personagens de terror. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê o like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou. Inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de Lado Sombrio dos Games. Tem só uma playlist de mistérios, ufologia, lendas e muitas outras. E abro as playlists em que há participação de vocês. A participação dos inscritos. Uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então, pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica, inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal. Vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição. E você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto, fotografia fantasma. Para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de Lado Sombrio dos Gays aqui no canal. Beijo, tchau! Tchau!